Muito bem, como combinado, Yolane Caron está aqui mais uma vez para arrasar. E toda vez que ela vem aqui, ela literalmente arrasa. Hoje você trouxe uma surpresa para a gente, né? Reciclar, né? Reciclar sempre! Isso daqui é uma textura em vidro, é isso? Isso, a textura em vidro o pessoal me pede muito, né? O que dá para fazer em vidro, e aí eu sempre trago alguma coisa que seja fácil, né? E aí a textura criativa cai muito bem, trouxe aqui várias opções com estética, e aí estou fazendo uma flor. E está lindo isso daqui. Fica lindo. Gente, a gente vai aprender a fazer essa maravilha. Peguei aqui um vidro daqueles da vovó mesmo. Sabe aqueles de compota? É isso, ó. Então, às vezes não sabe nem o que faz, ele está até meio... É verdade. Aí a gente aproveita e recicla. Vamos aprender agora um pouquinho mais, né, Yolane Caron? Vamos ver com essas dicas. Muito bem, vamos já colocar a listinha de material aí para a gente começar a anotar e presta atenção como que ela vai fazer aqui, fazer acontecer. E é simples, não vai ter muita coisa. Não, é bem pouco material. Então, você vai utilizar um vidro, aqui a gente está utilizando um vidro bem grande, se quiser um vidrinho menor ou esses potinhos assim, ó, também são bem interessantes. Uma textura acrílica, aliás, textura criativa da Acrylex, né? Que são essas texturas aqui, né, Yolane? Sim, é isso. Então, nas cores aí a gente tem a dourada. A esfera dourada. A incolor. Isso. A violeta, a verde, a laranja e a rosa, tá? Que são essas cores aqui que a gente tem no pratinho aqui que a Yolane trouxe para a gente. Depois disso, espátula, tamanhos variados, espátula pequena, espátula grande. Isso, pode ser de plástico ou de metal, né? Tanto faz, né? E extensio. Extensio é isso daqui. Extensio, é. Extensio, gente, eu... Foi um problema para aprender o que era o extensio. Agora aprendi. São esses moldezinhos. Isso aqui é o quê? A gente... É uma cetatozinha, né? Antigamente a gente chamava de molde vazado. Agora a gente chama de extensio, né? Muito bem. Eles já vêm prontos. Tem que ser em casas de artesanato, né? Tem vários motivos, né? Bem faciozinho, né? Carla, aqui a gente vai limpar o vidro da gente com um paninho com álcool. Bem limpinho. Para tirar... Por que limpar com paninho com álcool? Tirar gordura. Tirar gordura, deixar ele bem preparado para a gente trabalhar. Maravilha. Aqui eu fiz flores, né? Eu vou fazer uma parte aqui com flores, né? Textura criativa aqui eu trabalhei com as cores transparentes, que é esse violeta. Por quê? Para deixar a transparência do vidro que eu acho bonita. Com certeza. Você tem que mostrar um pouquinho do vidro. Isso. Então, ó. Estou trabalhando aquelas flores, né? Que eu já fiz aqui também. Você trouxe até um extensio de borboleta ali. Trouxe ela. Para rastrar ali. Eu trabalhei com extensio de borboleta, daí eu também vou fazer. Então, aqui, ó. Vamos fazer uma flor. Sempre no cantinho da espátula. E sempre na parte de baixo. Você pode botar o desenho por dentro, fixar com fita crepe. E vou colocar lá. E vamos trabalhar com a flor. Você vai apertando e puxando, é isso? Isso. Colocando e puxando. Essa é a flor que eu faço ela modelada, ó. Nossa, que lindo. Ela vai depois secar e ficar transparente. Não fica nessa cor. Ela fica bem transparente, ó. E fazer a parte de dentro. Gente, olha, você olha... Eu já ia fazer uma coisa que as crianças já iam querer fazer também, sabe? Sou meio infantil nesse... Isso aqui não parece um mousse de uva? Isso. Olha que coisa linda. Não comam crianças... É, não é comestível. Então, fazendo a parte de dentro da rosa. E você não imagina que isso daí vai ficar transparente. Isso. Você não imagina mais... Vou limpar lá a espátula. E a esfera dourada, dá pra fazer o botãozinho. Ela fica... E ela vai ficar transparente. Ela fica transparente. Só fica os douradinhos, ó. Encosta lá. Só deposita. E puxa, né? Tem problema se sair mais. Tira o excesso. Aí eu gosto de trabalhar com as... Com a incolor, ó. Em volta, eu... Eu faço uma espátula. Você só vai colocando. É. Vou dando uma espatulada com a incolor. Olha que bonito. Já isolei ali com fita crepe, pra ele ficar bem retinho o desenho que eu quero. Dá pra botar aquelas bolachas gostosas. Da mamãe, da vovó. Não, e é um trabalho que fica bonito. Fica. É um baita num presente, né? Pra dar de presente pra mãe, pra avó, ou de repente pra uma amiga, né? Aqui elas são miscíveis entre si, Carla. O que quer dizer isso? Dá pra fazer um degradê, ó. Posso pegar um restinho aqui da minha violeta e trabalhar aqui, ó. Junto com o transparente. Junto com o transparente. Ele vai secar e dá aquele aspecto... Vai dar um brilho, né? Isso. Como se fosse um degradê, ó. Nossa, que lindo. Aqui também fica muito legal o que eu fiz ali, Nana. Jogar aqui essas próprias esferas douradas aqui, ó. Jogar assim no meio delas. Intercala e vai colocando. Ela fica bem legal. Eu vou fazer só mais uma rosa, pessoal. Gosta muito dessa rosa? Muito legal. Vou fazer ela uma laranja, ó. Agora uma rosinha laranja. Cantinho da espátula e puxo. Canto da espátula, puxo pra dentro. Olha, já ficou até umas bolinhas... Ficaram, é isso. Das esferinhas. Das esferinhas. Ela adere super bem ao vidro, né? Depois ela fica bem firme ali, que você pode ver. Por que demora pra secar? É bom esperar umas 48 horas pra ficar bem firme, né? Olha só, gente. E depois você pode até limpar com paninho umedecido. Porque é o antes e depois. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar bem transparente. E vai ficar nesse tom. Isso mesmo. A esfera dourada ali. E depois dá pra trabalhar um colô. Fazendo um espatulado. Será que eu consigo fazer? Vamos lá, Carla? Ah, meu Deus. Quer tentar o estêncil? Ai, meu Deus. Não, faz esse daí primeiro você, né? Vai que não dá certo. O estêncil? Vamos fazer o estêncil. Não, o estêncil é mais fácil, ó. Deixa você até ocupar uma vez. Aqui, quer ver, ó. Olha só, eu vou te mostrar aqui, ó. O estêncil, eu vou usar esse barrado aqui. Que lindo, de fozinha. Que tá muito bonito, ó. Pai, eu seguro aqui e gruda com fita crepe. É, vamos segurar a fita crepe. E você vai fazer. Ai, meu pai. Você já tá craque aí no artesanato, né? Eu tô craque. Então, bem tranquilo de trabalhar com estêncil, fixando bem pra não sair. A Carla vai passar aqui, ó. Pode ser com laranja, é muito bonito. Ou preto, ó. O preto fica muito bonito também. Preto? Ó. Olha, vai ficar bonito mesmo. A gente pode trabalhar um degradê, Carla. Comece com o preto e termine aqui. Uhum. É só passando. Você sabe como é que faz, né? Assim. Isso. Pode passar bastante. Vamos ver se eu vou conseguir. Pode passar mais. Seja bem generosa, viu? Não poupe. Ah, é, né? Ela sempre falha, ela sempre falha. Eu tô poupando. Desce essa parte pra fazer um laranja. Vamos trabalhar um degradê. Hum. Então, eu vou fazer só essa parte de cima aqui, né? Isso. Tá ótimo. Agora, daqui pra baixo, sem limpar mesmo a espátula. Ou limpa. Pode limpar ali um pouquinho. Isso. Pega o laranja. E vai de baixo pra cima. O bom é que ela é paciente, né? Isso aí, viu? Eu não ia ser a minha professora, não. Não ia mesmo. Ó. Pode ir trabalhando o degradê ali de um lado pra outro. Tá legal. É isso aí, ó. Mas faça mais uma ali pra gente ter uma noção. Tá vendo? Hoje eu quero botar você na labuta. Viu? Sentiu, gente? Como é que é o negócio aqui? É gostoso. Fácil. É, mas é gostoso mexer com o artesanato, né, Carla? Fácil da televisão, né? Tô sofrendo agora, mais um pouquinho. É isso aí. Agora, vamos fazer o preto? Vamos. Isso. Limpa a espátula. E o pretinho. Por que preto, se ele não é preto? É, ele fica meio leitoso ali, ó. Aqui, ó, eu tenho bem o preto, ó. Eu usei esse trabalho aqui. Deixa eu botar o branco aqui pra vocês verem melhor, ó. Se ele conseguir pegar. É verdade. Aqui o preto, ó. O degradê depois de seco, ó. O preto com o laranja, ó. Vai ficar assim. Ali eu trabalhei com umas borboletas. Ah, então a gente tá fazendo isso. O que você fez? É isso aí. Pronto? Vamos tirar ali pro pessoal ver melhor. Tcharam! Vamos ver, hein, gente. Olha que ficou o negócio. Aí, ó. Aço. Aqui, tira o extenso tranquilo, ó. Olha que linda que ficou. Ali a fita crepe também podemos tirar. Aí, pronto. Ficou lindo! Olha lá. Pronto, gente. Agora tem que deixar secar. O tempo mesmo? 48 horas. 48 horas secando, né? Secar, né? E aí tá pronta a peça. E aí, ó. E aí, ó.